Mãe tudo bem a escola aqui não vai fixe Hoje tive uma prova e eu nem sei o que eu fiz Ou escrevi pra ti porque eu não tô muito fixe Dizem que eu tô a ficar famoso mas eu não tô feliz Já não tenho mais amigos, curtei todos os ruís Queria ser conhecido mas assim nunca quis Talvez Deus tenha um caminho planejado pra mim Ou talvez o meu trabalho é que trabalha por mim Tanto faz, não interessa, tu não vais perceber No fundo nunca soubeste o que eu queria fazer Desde o puto que eu sabia que eu não ia saber A sociedade não percebe o que eles não podem ser Hoje em dia muitos deles querem estar na minha pele Diz o pai que eu mandei beijos, tenho saudades dele Diz a ele que eu cresci um pouco de frente Que eu vou voltar com diploma pra lhe deixar contente Só lamento não ter puxado a vocês infelizmente Sou rapper, talvez é isso que eu faço à frente Eu não sei, tô indeciso, talvez seja confusão Talvez seja só a moda dessa nova geração Só que não, sinto que isso tá no coração Hoje sou o mais destacado no meio dessa ilusão Muitos tentam dar a mão, já sei como funciona Graças a Deus o meu niga já saiu desse coma Porque eu não preciso de muitos, só preciso de certos Então vou tendo cuidado com as mãos que eu aperto Sinceramente eu só rezo que isso do rap der certo Se não der não faz mal, depois esconder o seu acerto Tenho fé que isso tudo um dia vai passar E que eu vou rir dessa história quando eu tiver a contar Que eu larguei tudo o que tinha só para poder cantar És o meu primeiro amor, mãe não tem como negar Mas eu não me sinto fixe a trazer o que eles trazem Vivem vidas infelizes a fazer o que fazem Uns só fazem por dinheiro, já nem fazem por amor Em vez de colher os frutos eles só colhem suor Não é fácil, eles dizem, vais ter que ser forte Não quero viver assim e ser feliz na minha morte Não quero dizer que tudo o que eu fiz foi por sorte Eu já tentei, não consigo, então lhes dei um corte Nem um deles me percebe, só começam a rir Minha família não é de sangue, mãe fui eu que escolhi Não me vejo andar com gente que não me leva a sério Bom no Nancy para ser seguidor, será que é mistério? Me perdoa se eu não sou tudo o que sempre quiseste Mas eu só estou a seguir tudo o que sempre disseste Talvez não era o caminho que queria as que escolhesse Mas o tempo está a passar e eu já estou farto do estresse Falei com o Freddy, ele disse, se eu for ele vai E o Giovanni nem se fala, esse é meu ifo-life Fulatino, mô nigga, tipo o mô segundo pai Vai ser nós contra o mundo e já estamos prontos pro fight Bisopike, tudo que eu escolhi foi por mim E que a culpa não foi vossa por ter sido assim Acho que isso tudo só vai fazer sentido no fim Até lá mamãe nos chores, reza e olha por mim Yes Tchau, tchau. Obrigado.